Eu não posso te esquecer se ainda te amo Se você é a razão do meu viver Quando lembro dos momentos tão felizes A tristeza me invade e faz sofrer Já não posso caminhar assim sozinha A cada instante sinto falta de você Não posso ser feliz contra alguém Será que o nosso amor chegou ao fim? Por mais que eu queira não consigo te esquecer Volta O nosso leite está do jeito que você deixou Sem o teu amor eu não consigo ser feliz Por mais que eu queira não consigo te esquecer Volta O nosso leite está do jeito que você deixou Sem o teu amor eu não consigo ser feliz Por mais que eu queira não consigo te esquecer O nosso leite está do jeito que você deixou Não posso ser feliz contra alguém Não posso ser feliz contra alguém Será que o nosso amor chegou ao fim? Por mais que eu queira não consigo te esquecer Por mais que eu queira não consigo te esquecer Volta Volta O nosso leite está do jeito que você deixou Sem o teu amor eu não consigo ser feliz Por mais que eu queira não consigo te esquecer Por mais que eu queira não consigo te esquecer Volta 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 O nosso leite está do jeito que você deixou Sem o teu amor Sem o teu amor eu não consigo ser feliz Por mais que eu queira não consigo te esquecer Te esquecer